Já vimos muitas vezes que a distância pode ser entendida como velocidade vezes tempo. O que eu quero fazer neste vídeo é usar esta fórmula relativamente simples, esta equação relativamente simples, para perceber que as unidades podem ser vistas como entidades algébricas, que as podemos tratar como quantidades numéricas quando as trabalhamos numa fórmula ou numa equação, o que pode ser bastante útil para termos a certeza que obtemos resultados em unidades que efetivamente fazem sentido. Por exemplo, se alguém nos desse uma velocidade, se nos dissessem uma velocidade de, vamos supor, 5 metros por segundo, e se nos dessem um tempo, um tempo de 10 segundos, então podemos aplicar de uma forma bastante direta esta fórmula. Dizemos, bom, a distância é igual à nossa velocidade, 5 metros por segundo, vezes o nosso tempo, vezes o nosso tempo, que é 10 segundos. E o que é bom aqui é que podemos tratar as unidades, tal como disse, como entidades algébricas, como quantidades numéricas sujeitas às regras usuais da álgebra. Então, isto seria igual a... Bom, a multiplicação não importa a ordem pela qual multiplicamos, então podemos alterar a ordem. Isto é o mesmo que 5 vezes 10, 5 vezes 10, vezes metros por segundo, vezes metros por segundo, vezes segundos, vezes segundos. Se tratássemos as nossas unidades como entidades algébricas, diríamos, repara, temos segundos a dividir por segundos, ou vamos ter segundos no denominador a multiplicar por segundos no numerador. Elas vão cancelar-se. E 5 vezes 10, obviamente, é... 5 vezes 10, obviamente, que é 50. Ficaríamos com 50. E ficaríamos com as unidades metros. 50 metros. É bastante claro. As unidades funcionam. Quando tratámos das unidades como entidades algébricas, elas funcionaram de forma a que as nossas unidades finais para a distância ficassem em metros, que é uma unidade de distância. Agora estão a dizer, ok, isso é muito engraçado, mas parece-me algo muito complicado para me preocupar quando estou a resolver uma simples fórmula como esta. Mas o que eu vos quero mostrar é que mesmo com uma fórmula simples, como distância é igual a velocidade vezes tempo, o que acabei de fazer pode ser bastante útil e isto que estou a fazer chama-se, na realidade, análise dimensional. É útil para algo tão simples como distância é igual a velocidade vezes tempo. Mas se abordarem física, química ou engenharia, vão ver muitas, muitas, muitas fórmulas. E, devo dizer, fórmulas bem mais cabeludas. E quando fazem a análise dimensional, garantimos que a matemática está a funcionar corretamente. Garante-nos que obtemos as unidades corretas. Mas mesmo com isto, vamos tentar um exemplo um pouco mais complicado. Vamos supor que a nossa velocidade é... Vamos supor... Vamos manter a nossa velocidade em 5 metros por segundo. Mas vamos supor que alguém nos dá o tempo. Em vez de nos darem em segundos, dão-nos em horas. Então, dizem-nos que o tempo é igual a 1 hora. Vamos agora tentar aplicar esta fórmula. Vamos obter que a distância é igual a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo vezes o tempo, que é 1 hora. Vezes 1 hora. O que vamos obter? O 5 vezes 1, multiplicamos. 5 vezes 1, e isso é apenas 5. Mas depois, lembrem-se, temos de tratar as unidades algebricamente. Vamos fazer agora a nossa análise dimensional. Então, é 5. Temos metros por segundo vezes horas. Vezes horas. Ou poderiam dizer 5 metros horas por segundo. Bom, isto não parece... Isto não é um conjunto de unidades que nos faça sentido. Não nos parece que sejam as nossas unidades tradicionais de distância. Então, queremos cancelar isto de alguma forma. Pode ocorrer-vos, se nos queremos livrar destas horas, se as pudéssemos expressar em termos de segundos, então isto iria cortar aqui. E ficaríamos apenas com metros, que é uma unidade de distância com a qual estamos familiarizados. Então, e como é que fazemos isso? Vamos querer multiplicar isto por algo que tenha horas no denominador e segundos no numerador. Essencialmente, vezes segundos por hora. Quantos segundos tem uma hora? Bom, tem 3.600. Deixem-me fazer isto numa... Vou fazer nesta cor. Existem 3.600 segundos por hora. Ou também poderíamos dizer que existem 3.600 segundos para cada uma hora. Agora, quando multiplicamos, estas horas cancelam-se com estas horas, estes segundos cancelam com estes segundos, e ficamos com 5 vezes 3.600. E quanto é isto? 5 vezes 3.000 seria 15.000. 5 vezes 600 são 3.000. Então, isto é igual a 15.000 mais 3.000, que é 18.000. E as únicas unidades com que ficamos são... Temos apenas metros. 18... Ou é 18.000. 18.000... 18.000 metros. Acabamos. Acabamos de expressar a nossa distância em termos de unidades que reconhecemos. Se percorremos 5 metros por segundo durante uma hora, percorremos 18.000 metros. Mas vamos apenas usar um pouco mais a nossa análise dimensional. E, se não quiséssemos a resposta em metros, mas quiséssemos a resposta em quilómetros, o que é que poderíamos fazer? Bom, poderíamos pegar-nos 18.000 metros. 18.000 metros. E se pudéssemos multiplicar isso por algo que tem metros no denominador, metros no denominador e quilómetros no numerador, então estes metros iriam cancelar e ficaríamos com quilómetros. Pelo que é que podemos multiplicar de forma a não alterarmos o valor? Queremos, essencialmente, multiplicar por 1. Então, queremos escrever coisas equivalentes no numerador e no denominador. Então, 1 quilómetro é equivalente a 1.000 metros. Uma forma de pensar nisto? Estamos apenas a multiplicar isto por 1. 1 quilómetro sobre 1.000 metros. Bem, 1 quilómetro são 1.000 metros, então isto é equivalente a 1. Mas o que é claro é que, quando multiplicamos, temos metros a cancelar com metros e ficamos com 18.000 a dividir por 1.000 igual a 18. E então, as únicas unidades com que ficamos é quilómetros e acabamos. Representamos novamente a nossa distância, mas agora em termos de quilómetros em vez de metros.